Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e dessa vez trazendo aqui pra vocês 5 jogos pra você instalar no seu Android Lembrando que esses aqui são jogos novos galera, vai tá aqui na descrição o link pra vocês baixarem todos esses jogos E galera, antes de começar a mostrar os jogos pra vocês, gostaria de dar continuidade aí a nossa compra da Chip2 Pra quem não sabe, eu tô fazendo isso na introdução de alguns vídeos aqui do canal Pra poder comprar um produto do Amazon, que é um site do exterior que você não consegue comprar e trazer aqui pro Brasil Eu tô trazendo uma dica aqui pra vocês muito importante, que é do site Chip2 Eu vou fazer um cadastro aqui, vocês vão ver como ele funciona Você pode comprar qualquer produto dos Estados Unidos que você vai conseguir enviar aqui pro Brasil através da Chip2 Eles pegam o seu produto e enviam pro Brasil Então eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona, eu vou fazer minha inscrição, vou botar todo o endereço Aqui você pode fazer sua conta gratuita, pode fazer assinatura paga por 10 dólares por mês, que você tem grandes vantagens Como por exemplo, o ponto muito importante é enviar vários pacotes, cara Então vamos lá, vamos se inscrever gratuitamente aqui só pra vocês terem uma base de como vai funcionar Então aqui a gente tem a parte da criação de conta, vou preencher todos esses dados aqui pra gente acelerar o vídeo Depois que vocês fizerem o cadastro, vocês vão ganhar o endereço na Chip2 nos Estados Unidos Ou seja, todas as compras que vocês fizerem, vocês vão colocar o endereço que vocês vão ganhar aqui através da Chip2 quando vocês fizerem o cadastro E assim mano, você vai poder receber todos os produtos que vocês quiserem da Amazon, do Ebay, de todos os sites do exterior Que com certeza é muito mais barato que o Brasil Eles cobram uma pequena taxa por envio de cada pacote quando você faz a conta gratuita Então agora eu vou comprar um produto aqui, eu vou mostrar pra vocês como funciona Então estamos aqui no produto que eu quero comprar da Amazon, vou escolher aqui um arcade, um fliperama portátil Eu posso estar jogando em qualquer lugar se eu tiver uma TV, então vou clicar aqui, adicionar o carrinho E nessa parte do Amazon, a gente vai preencher o endereço aqui que a gente ganhou na Chip2, que é esse endereço aí Então a gente vai pegar e vai colocar todo o endereço aqui pra poder estar recebendo o pacote lá na Chip2 dos Estados Unidos E assim que eles receberem aqui no site, você vai ver que chegou um pacote pra você E você vai poder escolher a forma de enviar que você quer aqui pro Brasil Então vale muito a pena você estar fazendo cadastro na Chip2 pra poder comprar qualquer coisa do Amazon Imagina só, qualquer coisa cara Você pode comprar um PS4 por mil reais, um PS4 novo com já alguns jogos mano Tem vários itens legais na Amazon que você pode comprar E pra quem não sabe, a partir de segunda-feira, essa segunda agora, vai começar o Amazon Prime Muitos produtos com desconto, cara, praticamente na metade do preço Então dá uma olhada, segunda-feira mano, vai entrar muito produto aqui em promoção Vou clicar aqui pra vocês verem como funciona Você pode estar fazendo seu teste gratuito por 30 dias Então aproveita, faz seu cadastro cara, pra poder comprar Que você vai ter muito desconto aqui no Amazon Você pode comprar diversos itens que você acha aqui no Brasil por 2 mil reais Que lá você vai pagar 700 Então dá uma olhada mano, que vale muito a pena A partir de segunda-feira vai ter essa promoção Então é isso daí pessoal, agora vamos pro vídeo Iniciando a nossa incrível seleção de hoje galera Temos o game chamado Identity 5 Vai estar aqui na descrição O download de todos esses jogos Esse jogo que você não encontra na Play Store mano Só no link aqui na descrição pra você baixar Vamos lá começar Um jogo multiplayer muito da hora Lembra muito, sexta-feira 13 de computador Se liga só na introdução Esse daqui é o menu do jogo A gente controla o nosso personagem Dá só uma olhada Mano, olha só os detalhes do rosto Desse nosso final O jogo tá muito bom cara Tá praticamente perfeito Vamos lá então Vir aqui pra poder começar aí uma partida Lembrando que é um jogo multiplayer Você só consegue jogar ele online Vamos lá gente Pode escolher o modo sobrevivência ou o modo hunter Vou escolher, não sei O modo hunter eu nunca joguei né cara Vamos lá, vamos clicar o modo hunter Pra gente ver se a gente consegue Pegar aí os outros jogadores Então tá aí Conseguimos aqui achar 4 jogadores Simbora galera Simbora Estamos aí controlando Esse cara Ele tá com o tubarão na mão Mano Esse jogo ele é muito bom cara Sério É muito bom Então vamos lá galera Seguinte A gente não pode deixar Esses outros jogadores fugirem mano Então a gente tá aqui Nesse ambiente A gente pode pressionar aqui Pra poder bater nos jogadores Então primeira coisa Que a gente tem que achar eles mano Vamos lá andando Pra ver se a gente consegue achar Tem aqui uns pontos Que os jogadores tem que consertar Que são esses daqui Na outra vez que eu joguei Eu joguei como fugitivo Eu consegui fugir Foi muito tranquilo Agora jogando aqui como caçador Acho que vai ser meio complicado Não consegui achar ninguém Por enquanto não vi ninguém aqui ó Aqui é bom que a gente consegue escutar Bem Olha lá onde eles estão ó Caraca eles são grandes pra caramba mano Dá uma corrida galera Dá uma corrida pegar eles ó Aquele lá tá lá É configurando Aquela placa lá do outro lado Ah não 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 Eu não consigo correr tanto cara Pra poder pegar ele Dá mas eu vou pegar Toma Vambora Bora 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 Não cansa não filho Se cansar pior Ah mentira Achei Nossa dois aqui ó Ah mano Como que eu não consigo acertar velho Vamos 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 que vamos A gente vai ter que pegar pelo menos esse cara mano Pelo menos esse cara aqui a gente vai ter que pegar Foge não filho Foge não Foge não Conseguimos acertar Boa Agora já era pra ele Agora já era Ninguém vai ajudar Vai ter um efeito especial aqui ó Caraca olha isso mano Será que dá pra gente bater nele assim Ah não Caraca ele usou o cara de balão velho Se liga mano Se liga só Mas enfim galera Pro vídeo não ficar muito longo Vou deixar que vocês Conferam esse jogo Tenho certeza que vocês vão gostar Ah boa Consegui acertar Enfim vai estar na descrição Pra vocês baixarem Vamos agora para o quarto lugar Quarto lugar galera Temos o Eurotruck Driver 2018 Vamos clicar Pra poder começar Esse daqui é um jogo de simulação Muito bacana Eu vou escolher aqui Alguma missão Pra gente começar a jogar Vou escolher essa daqui Que eu vou ganhar 2 mil dólares Se eu conseguir completar Então estamos aqui pessoal Pra poder arrancar Com o nosso caminhão Vou clicar aqui Pra poder botar o cinto Boa Vamos lá Ligar aqui o nosso carrinho E aqui a gente tem o mapa Indicando né Aqui no canto direito Bem em cima A gente consegue ver Ali a direção né Pra gente poder Chegar até o final da fase Então a gente está acelerando aqui ó Movimentando o nosso caminhão Agora a gente vai ter que ir reto Passando por aqui Mano É um jogo top demais Cara Você tem a opção De comprar vários caminhões diferentes aí Pra poder estar jogando Então estamos acelerando aqui galera E ali no canto direito Bem em cima A gente consegue ver Que tem um determinado tempo Pra gente chegar até o final Dessa missão É um jogo muito bacana Eu acho que vale muito a pena Conforme você for passando as missões E a missão valer mais dinheiro Ela fica bem mais difícil Então é isso daí galera Vai estar na descrição Pra vocês baixarem Vamos agora então Para o próximo jogo Já em terceiro lugar Temos o game Chamado Stormfall Esse jogo aqui Ele foi lançado recentemente também Vamos primeiro Ver a nossa base Depois a gente tenta Invadir alguma base Fazer algo do tipo Pra ficar da hora Bom então vamos lá Estamos aqui Na nossa casa Essa aqui é a minha casa Ela é muito básica Então aqui a gente pode Aumentar ela se a gente quiser Tem aqui as construções Que a gente pode fazer Nós podemos também Conseguir alguns móveis Pra poder imobiliar ela Tem muita coisa bacana Então vamos lá galera Eu vou sair aqui do mapa Vamos tentar invadir alguma base E vamos ver no que dá Esconderijo do invasor Vamos lá Vamos correr Gastamos 43 de energia Pra poder chegar lá O mais rápido possível Acabamos aqui de entrar galera E é o seguinte Eita Um monte de javali aqui já Vamos sair Vamos andar Caraca mano Olha isso A quantidade de inimigos Que tem aqui Esse sapo velho Cara Eu vou acabar morrendo aqui Eu vou pegar aqui A minha lança Pra poder me defender Cara A javali é tranquilo De matar Só que tem 3 aqui né Vamos lá com calma A gente pode encontrar Também alguns sobreviventes Aqui Jogando ao mesmo tempo Que a gente Tentando catar Alguns itens né Pegar algumas coisas De outras bases E eu acho um jogo Muito top cara É bem parecido Com Last Day Porém não tem Zumbis cara Então passando pra cá Nossa mano Aqui tem muito inimigo Muito 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 Vou ter que sair daqui Aqui não tem item valioso Cara Não vale a pena Nossa não dá pra ficar aqui mano Aqui é morte na certa Eu tenho que sair Vamos sair Vamos sair Cara Que lugar tenso mano Tem até dinossauro Olha isso Enfim Se liga só No mundo aqui Que a gente tem Olha só a quantidade De bases Que tem nesse jogo Cara Dá pra você invadir A base que você quiser Porém depende aí Da sua energia Galera Mano Muito top Olha só cara Muita base Olha isso É base que não acaba mais Galera Vai estar na descrição também Pra vocês baixarem Lembrando que esse jogo Não tem na Play Store Você não vai conseguir achar por lá Somente no link Que vai estar na descrição Então é isso daí Vamos agora Para o próximo jogo Em segundo lugar Temos o Toy Odyssey Vamos clicar aqui em Start É um jogo muito diferente Mano Do que a gente está acostumado a ver Aí na Play Store Vamos continuar aqui Na segunda noite Então estamos aqui Com o nosso personagem A gente pode movimentar ele Aqui pros lados A gente tem o botão de pular Tem aqui Essa parada Que a gente joga Me lembra muito Super Mario Não sei se vocês sabem Daquele Daquelas tartarus Ficavam tacando Esse martelinho Lembra muito cara E tem também aqui A opção de você dar um hit Com a sua espada Eu tenho que chegar Até uma porta Porém deixa eu ver O que tem aqui Bom Pelo visto é pra poder Melhorar a nossa arma Só que não tem como Então vamos voltar Bom Continuando aqui Pro lado esquerdo Ali no canto esquerdo Em cima A gente consegue ver o mapa Chegamos aqui ó Vou abrir essa porta Eu sei que aqui do outro lado Tem inimigo mano Que tá difícil de passar Mas vamos tentar Vamos ver no que dá ó Chegando aqui ó Boa Ó Achei o inimigo hein Parece um alien cara Muito louco Vamos passando pra cá Pra poder ver Calma Ele me deu só um hit Pulei Ah agora ferrou Pera Aqui tem como abrir Boa Consegui passar pro outro lado Sem ter que matar Aquele inimigo Eita Olha o som Olha o efeito sonoro mano Pelo jeito vai ter um inimigo Aqui mais forte Pra gente matar hein Caraca mano É um livro Calma Vamos subindo Vamos subindo galera Ele também tá subindo Agora 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 hein Agora hein Boa Eliminamos aqui Esse livro Bem estranho Pensei que tivesse como subir Em cima dos quadros Cara Pior que eu não tenho É galera Vou ter que ser muito rápido Aqui ó Pulei Boa Deu certo Paciência A gente vai ter que ser muito rápido Aqui ó Ah tem um rato Minha nossa mano Tem que ser rápido Boa Achamos aqui uma chave Isso que eu precisava Caraca Olha só a dificuldade Dessa fase mano Selo Como é que eu vou passar aqui Calma Calma que vai dar Calma que vai dar Passei Não 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 Nossa Acabei morrendo aqui Pessoal Passamos para a quarta noite É um jogo da hora Vocês podem ver Que é um jogo muito bem feito Vamos agora então Para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos aqui o Boxing Star Ele foi lançado agora Na Play Store De forma oficial E o jogo está Bom demais galera Agora você pode baixar Direto do link da Play Store Bom A gente está aqui Em uma luta Que está complicada Já passei diversas lutas aqui E essa daqui Eu vou falar para vocês Que está ficando difícil mano Boa Deu uma direita certinha Ali ó Esquivei Boa Nossa mano Agora deixou até tonto hein Ah já era Vou ter que pressionar aqui Para poder subir Senão vai dar não Bora levanta Mano Não vai dar para ganhar Essa luta aqui está muito difícil Eu tenho que me concentrar Demais para poder passar Infelizmente eu perdi galera Mas enfim Esse aqui foi o último jogo Espero que vocês tenham curtido Deixe o like Que é muito importante Se inscreva no canal E não se esqueça também De conferir Aí na descrição O site da Ship2 Tamo junto E até o próximo vídeo galera Fui Tchau 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 Tchau